Que tiro foi aquele? Importante, né? Fiquei feliz por marcar o primeiro gol com a camisa do Havaí, né? A gente trabalha muito, vocês podem ver no dia a dia ali, né? A cobrança de falta e tudo mais. Então fui feliz ali na cobrança, mas o mais importante foi a vitória, né? Essa recuperação no jogo de quarta-feira, que a gente saiu muito chateado, triste. E o mais importante no jogo do Cristium era ganhar. Então tá todo mundo de parabéns. Quantas vezes tu já viu o gol? Ah, eu vi um bastantes vezes, né? Porque já recebi bastantes vídeos, né? O pessoal tá mandando bastante mensagem no WhatsApp, no Instagram. É, repercutiu legal, né? Acho que são muitas pessoas que gostam de mim, do meu trabalho. Estão sempre me acompanhando, torcendo bastante. Vi bastante, o grupo da família mesmo, acho que recebi umas dez vezes. Mas é aquilo, a gente comemorou bastante a vitória, né? Bastante feliz, mas hoje já estamos voltados totalmente para a Copa do Brasil na quarta-feira. João, acredito que nesse início de colesivo você tenha falado do seu gol ontem, né? Logo no início. Garanto que é um prêmio para você, porque quando termina o trabalho, principalmente aquele na véspera do jogo, você treina bastante as cobranças. E a gente tem observado que você tem um bom aproveitamento. Faz no treino, agora faz no jogo. Claro, né? A gente sabe que cobrança de falta é repetição. Então a gente tá todo dia ali incansavelmente, né? Às vezes um pouco com a perna pesada, mas a gente não deixa de fazer umas quatro, cinco cobranças, né? Porque é importante, a gente sabe que pode definir um jogo. Bola parada hoje em dia. Esses esquemas que a gente encontra aí, né? Bastante retranca. Então, pode definir o jogo. Eu fui bastante feliz ali. A gente tem bons batedores, né? O Marquinhos, pensa em comentário. O Maurício, o Plon. O Maurício também teve um aproveitamento muito bom. Mas eles confiaram na minha batida ali, no meu aproveitamento do treino. Me deram passar toda a confiança. O Maurício também pediu pra bater e foi ali do meu lado. Ficou assim, Deus abençoe-se a fazer o gol. Então acho que isso que é o mais importante, né? Ter todo mundo voltado em prol do grupo, do elenco, da vitória. E acho que isso aí foi a tônica do jogo de ontem, né? Acho que todo mundo torcendo bastante um pelo outro ali que deu certo. Ô João, outro detalhe, né? Me chamou atenção lá na quarta-feira no jogo com o Concorda e em outros momentos também. O torcedor pegando um pouquinho no teu pé. Mas você encara isso com naturalidade? Sim, é. Eu costumo falar, né? Eu, com 17, 18 anos, passei uma fase muito difícil ali no Fluminense. A gente brigou dois anos seguidos pra não cair. Eu tinha 17 anos e era vaiado, né? Todo time, na verdade. Ninguém era poupado. Hoje eu tenho 27, né? Dez anos depois, estou muito mais maduro que isso. Claro que ninguém gosta de ser criticado, vaiado. A gente tá ali dentro pra dar o melhor, né? Mas a gente tem o torcedor, né? A gente não gosta mais de fazer o quê? Opinião do torcedor, a gente trabalha todo dia ali forte. Eu não vou me metir em momento algum, se me vaiarem. Se me aplaudirem melhor, mas se me vaiarem, paciência também. Eu fico só um pouco chateado porque a gente trabalha bastante. Às vezes escuta algumas coisas ali que não merece. Mas fazer o quê? Paciência. E isso aí acaba trabalhando os mais novos, né? A gente tem um time com bastante garoto. Então eu peço que o torcedor entenda um pouco que, me vaiando, os garotos vão sentir também. Bom, agora é virar a chave e pensar na Copa do Brasil, né? Quarta-feira tem o Ceilândia pela frente. Um time que até, de certa forma, o campeonato estadual vem começando bem. O que vocês já conseguiram tirar de informação dessa equipe? Olha, a gente vem jogo a jogo sempre, né? Então a gente tava totalmente voltado pro catarinense. Hoje já recebemos os vídeos do Ceilândia, né? Todos os dados e informações pra não ficar misturando jogo com jogo. Mas a gente sabe que é uma equipe qualificada, começou a treinar bem antes que a gente. Mas a gente tá bem forte, sabe da importância da Copa do Brasil, até propriamente financeira pro clube, né? Então a gente vai descansar hoje aí e já focar o trabalho amanhã, viajar, pra buscar essa classificação lá. João, ainda em relação ao jogo de ontem, né, contra o Cristiúma, o Codinei até na entrevista disse que nem tudo tá certo pela vitória e que muitas coisas precisam ser corrigidas. Até pela forma que o Havaí passou o restante do jogo sofrendo um pouquinho com as ações do Cristiúma. Até o Betão citou que o controle do jogo foi do Cristiúma. Como é que você vê essa atuação do Havaí? O que voltou a ter aquela forma reativa utilizada bastante no ano passado? Olha, a gente fez o gol logo no início, né? A gente sabe que jogar lá contra o Cristiúma é muito difícil, independente da situação que eles estejam. O time deles é um time muito qualificado, que joga com a bola no pé o tempo todo, isso aí é características dele. Acho que foi um jogo bastante atípico, a gente sofreu um pouquinho, mas a gente soube sofrer, né? Então essa aí era a nossa tese do ano passado, de saber sofrer e sair no contra-ataque. E acho que deu certo ontem. Não é a forma que a gente quer jogar, né? O Codinei deixou bastante claro já aqui pelos jogadores que estão aqui nesse ano, né? Pra ficar com a bola, mas acho que pra ganhar a confiança de novo, retomar a moral, ganhar um clássico, né? Que não deixe de ser um clássico fora de casa, era o mais importante a vitória. E com a vitória a gente consegue corrigir os erros da melhor maneira possível. Duas vitórias fora de casa, será que tá repetindo aquela campanha do ano passado melhor fora do que em casa? Olha, a gente espera que não, né? A gente espera ganhar fora de casa e dentro de casa também, porque acho que dentro de casa a confiança do torcedor volta, né? Porque ficou um pouco desgastada essa relação no ano passado, porque a gente ganhou mais fora de casa do que em casa. Mas a gente trabalha, acho que a gente corre até mais dentro de casa do que fora de casa, né? Porque a gente busca o jogo o tempo todo, busca o gol, porque o torcedor cobra isso. Mas a gente espera que não se repita, que a gente possa fazer as vitórias dentro de casa assim também, fora. Na tua opinião, no jogo com o Ceilândia agora, já com as informações em mão, apesar de ele não ter conseguido, né? Acredito que vocês não tenham conseguido ver todos os detalhes do Ceilândia ainda, que foi muito pouco tempo. Mas você acredita que o Havaí precisa ter a mesma postura do jogo com o Cristiano, mas de saber sofrer? Ou vai pra lá pra propor o jogo como cognizador? Olha, jogamos com a vantagem do empate, né? Claro que é um risco muito grande, nós vamos parar pra buscar o gol. Claro que a tese do futebol é buscar o gol, né? Então, jogando com o empate já tem uma vantagem, imagina se a gente fizer um gol. Mas, é claro, sem fazer loucura, né? A gente sabe que o Claudinei, a preparação física, todo mundo vai traçar a melhor estratégia pro jogo. A gente já tem que seguir isso a risca, porque eu acho que não tem como dar errado. Antes de começar a entrevista, tu brincou aqui, né? Você tá na meia cena, foi mais fácil acertar o chute, então. Sim, né? Falei, muitas pessoas mandaram mensagem, né? Falando que tinham sonhado, que eu tinha feito o gol. E eu brinquei, né? Falei, pô, tomara que sonhe em todo jogo, né? E não me fale depois só o que eu fizer, né? Não tem problema, deu sorte, né? Pô, João, ainda na questão da Copa do Brasil, muda um pouquinho a característica do campeonato, né? Se perder, já era, tá fora. Que preparação especial tem pra essa partida? É um sentimento especial dos jogadores por ser uma competição com uma abrangência um pouco maior, que tem grandes equipes também que podem chegar lá no final? É, um campeonato muito importante, né? A gente sabe que em mata-mata, em jogo de classificação, assim, de eliminatória, qualquer erro é fatal, né? Mas acho que o campeonato de pontos corridos também é assim, né? Que a gente tá disputando. Todo jogo vale uma final porque são os três pontos do primeiro jogo, vale a mesma coisa do último jogo. A Copa do Brasil, a gente sabe que é um peso nacional, né? A gente pode chegar longe, fazer grandes coisas pelo clube. Então, a gente tá muito focado nisso aí, muito atento com o adversário, pra gente fazer um grande jogo lá e não ser surpreendido. Na Copa do Brasil tem uma premiação bem interessante, né, pras equipes. E hoje, no cenário nacional, poucas são as equipes que podem abrir mão, né, desse valor que se recebe nas primeiras fases também. O Havaí, a gente sabe que o presidente tá tentando colocar a casa em ordem, né, desde que assumiu. Pra vocês, jogadores, muda alguma coisa? Saberem dessa situação também extra-campo do Havaí, não? Não, nós vamos correr da mesma maneira, como se não tivesse premiação, como se tivesse... A gente sabe da importância pro clube, né, que o presidente tá fazendo um grande trabalho aí, colocando a casa em ordem. Mas o jogo, a importância é a mesma que se não tivesse premiação pra gente, porque a gente vai dar a vida, a gente tem que defender essa instituição que nos paga, que nos honra sempre. Então, não tem como ser diferente, a gente tem que dar a vida ali dentro pra conseguir a classificação. O Claudio nem citou, depois do jogo de ontem, que o campo lá é um pouco diferente do que pode ser visto, porque, pelas informações que ele recebeu, o gramado tem boas condições, mas talvez seja um pouco mais largo do que o normal. O que se faz de diferente pra um jogo com um campo desse? Tem que saber dosar, tem que correr mais por dentro, tem que dar pra ir um pouco mais na linha de fundo? O que o jogador passa de preparação? Olha, eu acho que em qualquer campo, em qualquer circunstância, tem que ter um time organizado, né. O Claudinei preza e bate muito nessa tecla e nos cobra muito disso a organização. Então, acho que quanto maior o campo for, mais ocupação de espaço tem que ter, né. Porque qualquer brecha pode estar sendo um perigo pra gente e a favor do adversário. Só que eu acho que o Claudinei vai traçar a melhor estratégia possível pra gente estar ali cumprindo e ganhando o jogo e classificando. Você passou pelo Criciúma, né? Passei em 2012. Então, Andei 2, valeu! Valeu! Valeu, gente!